O que você pretende ensinar nesta opção? Tento dizer às pessoas como é que eu faço para sair a peça, além daquele trabalho que temos que fazer. Eu uso coisas adequadas para dar até mais, assim, outro tipo de trabalho. Misturo vários materiais como o latão e o ferro, depois é uma questão de soldar e rebarbar, pintar e batizar. Para além do talento, o que é que é preciso para conseguir trabalhar nesta arte? Eu acho que está tudo na visão. Há outros dificuldades, por exemplo, o latão não solda no ferro. Então, eu crio aqui uma situação, aqui um parafuso, estes obstáculos vou resolvendo e pronto, e vou melhorando sempre. O que foi assim a peça mais difícil que se lembra que teve que realizar? Já fiz um presépio grande, quase no meu tamanho, fazer as personagens, foi um trabalho, uma casa, gostoso. Uma peça assim dessas, como esse viriato que tem aí nas suas mãos, é coisa para demorar assim quanto tempo? Eu demoro a fazer isto. Esta, por exemplo, demorei 4 horas, normalmente, a fazer isto. Também não tenho, como é que é dizer, faço com calma, penso, não ando com aquela pressa, até porque trabalhar o ferro é perigoso. O que parece também, este ano, esta novidade do workshop? Eu acho bom, é sempre muito bom para os artistas poderem estar. Estou muito agradecido a toda a equipe. É sempre uma oportunidade boa para divulgar os trabalhos. Eu acho que é um grande, eu acho que é um grande, eu acho que vou fazer isso. Eu acho que é um grande, 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 eu acho que é um grande. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma